Bom, nós estamos aqui no Atacarejo Bom Preço, eu estou ao lado aqui do gerente, o Anderson. E o Anderson vai trazer informações a respeito, final de ano, cheinho de promoções, de novidades, cesta básica. Nós tivemos uma queda nos valores dos produtos que fazem parte da cesta básica, né Anderson, nesse final de ano de 2022? Sim, é uma queda ainda pouco significativa, mas conseguimos sim um preço um pouco melhor em alguns produtos que são, que compõem a cesta básica hoje, cair um pouco o preço. Que produtos são esses, Anderson? Ah, temos uma queda no óleo, no açúcar, no arroz, que são os mais pesados hoje. Tirando os produtos que são sazonais, um feijão que sobe, abaixa, então, mas esses produtos que são, que pesam mais, né, já tem uma baixa pequena, mas tivemos. E uma dica que você poderia dar para quem está nos assistindo agora, para as compras de final de ano, o que de repente seria interessante para o consumidor? O pessoal aproveitar as promoções de todos os estabelecimentos, não comprar produto que não seja da época, que realmente vão estar acima do preço, procurar os produtos que estão na época, que estão mais barato. O consumidor é sempre, ele é esperto, inteligente, ele vai saber identificar e vai conseguir economizar. Ceia de Natal, festas de final de ano, vocês já estão com os produtos aqui, já só aguardando o cliente, né? Com certeza, sim, a gente trabalha o ano todo pensando nessa data, nessa época, para poder se preparar e atender da melhor forma possível a população. O que é certeza o pessoal buscar e comprar mais realmente nesse final de ano? No final de ano sempre vem os produtos de Natal mesmo, e todo mundo faz seu churrasquinho, frango, que seja o pílido de Natal, o Chester, cada um com a sua possibilidade, um refrigerante, a bebida, é uma época de festa, de celebrar. O pessoal vai aproveitar, não só para aquecer o mercado, é uma época que aumenta muito o movimento, há contratações que sejam de diária, é bom para um todo, para todo mundo, é bom para todo mundo, todo mundo sai ganhando. Beleza, Anderson, vou aproveitar então e faz uma mensagem aí de final de ano aí, para não só para os clientes do Atacarejo de Bom Preço, mas também para quem está nos assistindo em casa. O Atacarejo deseja aí um feliz Natal, um próximo ano novo a todos nós aqui, a todos os familiares, amigos, clientes, todos nós merecemos o melhor. Com certeza, o ano 2023 é melhor para todo mundo. Com certeza, que nos espere um bom ano aí, que nós desejamos prosperar. Isso aí, obrigado, Anderson. Até aí, o Anderson é o gerente aqui do Atacarejo de Bom Preço, desejando um feliz Natal, um ótimo 2023 e trazendo informações a respeito dos produtos que compõem a cesta básica, as tendências, as novidades e aquilo que é interessante para o cliente comprar nesse final de ano, nessa reta aí final do ano de 2022. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.